Olá, vamos à gravação de rádio desta terça-feira, dia 14 de abril. É uma gravação que eu faço agora. Você só vai ver na tarde desta terça-feira, porque as rádios terão divulgado pela manhã, em primeiro lugar, é claro. Então, se você não estiver inscrito, inscreva-se, junte-se a nós e não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom dia. Um pensamento para todos nós, um pensamento até positivo nesse momento. A primeira morte por coronavírus, pelo Covid-19, foi em 23 de janeiro. Um mês depois houve carnaval, carnaval aqui no Brasil, com muita gente chegando do exterior e muita gente se aglomerando. Quem sabe tenha havido uma transmissão muito rápida com, digamos, vacinação das pessoas. As pessoas receberam o vírus e se imunizaram. Pode ser. Pode ser que foi ruim, pode ser que foi bom. A gente ainda não entende o funcionamento, a patologia desse vírus, que parece que ataca mais o sangue que o pulmão e aí causa problemas no pulmão, porque acumula ferro, as hemácias, enfim. Mas, enfim, esse é um detalhe científico dos últimos estudos. E a cloroquina quebra esse ataque, interrompe esse ataque, se for administrada logo no início. Mas é um pensamento, afinal, porque o número de mortes aumenta a cada dia. Agora, de ontem para hoje, a gente conta 8% de aumento. O presidente Macron, na França, a França tem 67 milhões de habitantes e é do tamanho da Bahia, pediu que continue a quarentena até 11 de maio. Depois vai abrir, pouco a pouco, as escolas, as creches, os museus, os cinemas, os restaurantes. Ele acha que a situação ainda está muito grave. São quase 15 mil mortos lá na França. Eu não tenho como não registrar, vocês devem ter visto nas redes sociais, o que aconteceu em Araraquara ontem, que é um exemplo de totalitarismo, de desrespeito aos direitos individuais previstos na Constituição brasileira. No artigo 5º tem direito à imagem e o direito de ir e vir. Apareceu lá um sujeito se dizendo jornalista, mas pelo jeito ele estava trabalhando para a polícia, abordando uma senhora de 44 anos que estava num banco da praça, ironicamente chamada Praça dos Advogados, dizendo que ela devia sair, ela disse que não sairia porque a Constituição estava acima do decreto do prefeito. Isso todo mundo sabe, não precisa nem ser estudante de direito para saber que a Constituição está acima, é a maior das leis, está acima de todas as leis. O sujeito insistiu, chamou a polícia, a polícia jogou a mulher no chão, a mulher chegou a reagir mordendo um policial, foi algemada de modo brutal e posta dentro do carro como se fosse uma criminosa. Eu acho que essa praça, chamada Praça dos Advogados, ironicamente, agora vai servir de símbolo da liberdade, do direito das pessoas e também da marca do totalitarismo de muita gente que está finalmente, provavelmente, realizando um sonho de totalitarismo. Fica aqui o registro da revolta, de algumas atitudes. Bom, outra coisa, tem que ficar de olho no preço de tudo que vem em socorro de quem está com medo do coronavírus. Álcool gel está lá em cima, preço de máscara também, o preço dos respiradores. O Brasil já está bem de respirador, não precisa comprar mais, temos 65 mil, 40 mil lugares de UTI, tomara que a gente não precise. Mas, enfim, o Brasil está prevenido. Agora, eu queria terminar citando um momento de solidariedade. Lá na Operação Acolhida, lá em Roraima, os venezuelanos pedindo para a ministra Damares máquinas de costura para fazer máscaras de graça para os brasileiros. E 48 médicos venezuelanos, refugiados também, querem trabalhar de graça no Brasil para retribuir a acolhida que os brasileiros deram. É um registro de solidariedade num momento como esse. Eu acho que a gente vai passar por cima de tudo isso com o nosso espírito de solidariedade, que está sendo posto em prática nas grandes cidades, nas pequenas cidades, das pessoas levando comida para aqueles que ficaram sem comida. Sem comida. A gente até que ficou sem a comidinha da merenda escolar. Aqueles que estão inscritos no Bolsa Família. Eu estou vendo que os prefeitos, de um modo geral, estão dando muita atenção a isso. A assistência social no momento mais necessário. Parabéns aos prefeitos que estão adotando atitudes de sensatez e não atitudes totalitárias. De Brasília, Alexandre Garcia. A Roça Família